Basta só olhar pro sol Repetindo o nosso amor Enfeitando amanhecer Mesmo um grande abraçador Que o que fiz pra merecer Tanta luz, odeio e te amarei Não me canso fazer poesias Pra te exaltar Que o que fiz pra merecer Tanta luz, odeio e te amarei Não me canso fazer poesias Pra te exaltar O tempo demais é com você Só as mãos de Deus Pra abençoar O céu de prazer Mar de paixão Alguém que faz bem no meu coração Cada dia é mais amor Mais amor Mais amor Mais amor Cada abraço é mais calor Mais calor Mais calor O sentimento de mim Que leva onde for que você for Basta só olhar pro sol Repetindo nosso amor Enfeitando amanhecer Mesmo um grande abraçador E o que fiz pra merecer Tanta luz, odeio e te amarei Não me canso fazer poesias Pra te exaltar Muita luz, odeio e te amarei Tudo é bom demais É com você Só as mãos de Deus Pra abençoar O céu de prazer Mar de paixão Alguém que faz bem no meu coração Cada dia é mais amor, mais amor, mais amor, mais amor Cada abraço é mais calor, mais calor, mais calor, mais calor Sentimento que ninguém me lembra que você foi Cada dia é mais amor, mais amor, mais amor, mais amor Cada abraço é mais calor, mais calor, mais calor, mais calor Sentimento que ninguém me lembra que você foi Música 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 Música